Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Teologueiros e hoje a gente vai começar uma série de Apologética Defensiva e hoje a gente vai tratar sobre o problema do mal. Primeiro a gente precisa explicar o que é Apologética. Apologética é a arte de defesa da fé. Então quando você recebe um argumento contra a sua fé, um argumento contra a existência de Deus, o que você usa para responder essas dúvidas, para falar sobre isso, é a sua Apologética, é a sua defesa. Então Paulo usa essa palavra para falar para a gente defender a nossa fé, para a gente estar pronto, tempo fora de tempo, para poder falar sobre o Evangelho. E Apologética Defensiva é você pegar os argumentos que são usados contra a gente, contra a nossa fé e conseguir defender eles com base na Bíblia. O problema do mal é um dos argumentos mais usados contra a fé cristã. O que diz o problema do mal? Ele fala que se existe o mal na humanidade, se existe o mal no mundo, não pode existir Deus. Se Deus existe, como existe sofrimento? Se Deus existe, como existe o mal no mundo? E a gente quer responder isso e dar para vocês uma forma de responder esse tipo de questionamento, porque todos recebem, seja na faculdade, na escola, algo sobre esse assunto, alguém querendo debater que se Deus existe não pode existir mal, como você pode olhar para o mal do mundo e falar que ainda existe um Deus além de tudo isso. Primeiro lugar, o mal e Deus não são coisas incompatíveis. Isso é um dos argumentos dos apologetas da atualidade, é que você não pode colocar Deus e mal na mesma altura e falar que se existe Deus não pode existir mal, porque isso não faz sentido nenhum. O mal é a ausência de Deus, a ausência de fazer a vontade de Deus. A gente se vira contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus quer fazer, e a gente faz o mal por não fazer o bem que Deus quer que a gente faça. Então o mal é a ausência de fazer o bem, o mal é a ausência da vontade de Deus nas nossas vidas, quando a gente não faz, não é aquilo que Deus quer que a gente seja, a gente se torna mal. O homem é mal por causa do pecado, o mal existe por causa do pecado original que foi se alastrando por toda a humanidade e tem até hoje. Então não são coisas incompatíveis falar que se Deus existe não pode existir o mal, como se eles estivessem na mesma altura, porque eles não estão. Deus é soberano e não tem nem inimigos, não tem nada acima dele ou igual a ele. Em segundo lugar, a gente precisa tratar que o Deus cristão não é esse Deus que as pessoas ficam colocando nesse problema do mal, falando que se sofrimento existe não pode ter, pois se existisse um Deus bondoso, ele não deixaria que o sofrimento acontecesse, não deixaria que o mal acontecesse. Mas esse não é o Deus cristão, não é o Deus da Bíblia. Quando a gente para para ler a Bíblia, a gente vê ensinamentos e mais ensinamentos de Cristo, dizendo que a gente passaria por aflições, que seria difícil o momento aqui na Terra, que a gente passaria por momentos difíceis, mas que isso está produzindo para a gente algo melhor, que a gente não tem que pensar nas coisas dessa vida. Eu quero ler com você um pedaço aqui de 2 Coríntios que fala exatamente sobre esse tema. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 4, aqui no verso 16, diz assim Então, Paulo, escrevendo aqui no livro de 2 Coríntios para a Igreja de Corinto, ele está falando sobre esse sofrimento, E falando para eles, galera, não se preocupe com o sofrimento que vocês estão passando aqui agora. Não se preocupem com isso que está acontecendo aqui, pois tudo que a gente passa aqui nessa Terra, produz para nós um peso de glória eterna, que não se pode medir, que não se pode comparar com nada. Então, por isso, nós não fixamos o olhar nas coisas que acontecem aqui, mas sim nas coisas que acontecerão lá. A gente não se preocupa com o sofrimento daqui, e por mais que a gente sofra, por mais que doa, por mais que a gente passe por momentos difíceis nas nossas vidas, a gente sabe que existe uma vida eterna, existe algo maior do que isso. Tudo que a gente passa aqui é uma preparação para viver a eternidade com Deus, onde não haverá mais dor, onde não haverá choro, nem lamentação nenhuma. Então, todo sofrimento aqui não é nada comparado à glória que a gente vai ter lá. Chegando no Deus da Bíblia, no Deus cristão, a gente tem a certeza de que todo sofrimento é tão pequeno que não pode ser medido comparado à glória que a gente vai ter lá no céu. Então, colocar isso como um problema para a existência de Deus não faz sentido nenhum, porque o sofrimento já é dado por nós, que aqui nós sofreríamos. Deus já nos fala que nós passaríamos por momentos difíceis, passaríamos por dificuldades, mas isso não muda o fato de que essa vida é passageira, e de que a vida eterna é eterna para todos sempre, e não haverá mais sofrimento nenhum. Não há problema em existir o mal aqui, pois nós somos avisados que ele existe. Mas cremos com fé que haverá uma vida eterna, e por isso não nos preocupamos com as coisas daqui. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o porquê dessa questão do problema do mal não fazer sentido, e saber como se defender contra esse argumento, porque esse mal não é argumento contra a existência de Deus, ele só prova que nós passaríamos por dificuldades, então, ser ateu é muito mais difícil resolver esse problema do mal. Porque se você não crê em alguém maior do que você, não crê em alguém eterno que vai te livrar de todo esse sofrimento, qual é a sua esperança? No que você espera? No que você tem fé? É bem mais difícil de lidar do que ter um ser eterno que nos dá uma vida eterna onde não haverá mais nada disso. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha entendido. Comenta aqui embaixo se você entendeu, não entendeu, se teve alguma dúvida. Deixa seu gostei se você gostou desse vídeo. Compartilha para outras pessoas poderem ver e aprender como lidar com esse problema que elas são argumentadas. E muito obrigado que você chegou até agora. Até mais. Tchau, tchau.